Agora é o seguinte, por que os jurados do The Voice Kids serão trocados, hein? Boa pergunta, de acordo com o Daniel Castro e a equipe do Notícias da TV, beijo pra vocês, a troca foi anunciada pela própria Globo no plano comercial da atração. É uma das estratégias utilizadas para conquistar patrocinadores. Nelson Rubens, direto da Central de Fofoca, primeira pergunta que eu tenho pra você. Como eles vão fazer pra gravar? Querem estrear agora em abril, né? Essa nova temporada com essa pandemia aí no auge, no pico, né? E quem seriam os nomes bons para os novos jurados? Eles estão escolhendo vários nomes, sugeriram agora a Sandy, que é uma cantora, né? Vai trocar cantores por cantores, entendeu? Que conhece música, canta, tem noção de voz, volume de voz, interpretação. O cantor, um bom jurado, é melhor. O cantor, quando ele quer ser um bom jurado, ele é. Você vê, o Michel Teló analisa muito bem. Eu acho que a mudança é também nesse aspecto de trocar um pouco, né? Só gira a cadeira, gira, gira e não tem surpresa. É o Carlinhos Brau, as irmãs, né? É, nem tem condição da Simone, a Simária e a Claudinha Leite. O André que eu apresenta. Então, e o André que apresenta, o André Marques. Eu acho que o giro vai funcionar, mas tem que escolher bem. A Sandy é uma boa opção. E a Angélica? A Angélica também, né? De repente, bota... O Bubuzinho já fez, né? Também. A Angélica, eu não sei, com essa confusão envolvendo o nome, politicamente falando do Luciano Huck, é melhor dar um tempo, viu? É melhor deixar quieto, da Falcássia. Daqui a pouco tem uma bomba também do Luciano Huck. Bom. Então, aí, tem que botar alguém no lugar do Carlinhos Brau. Ele tinha sido... Ele já tinha sido sacado e voltou, né? Ele era do outro e voltou pra isso, né? E a Globo também quer colocar no canal interno, né? No canal infantil, fazer também... Colocar o The Voice Kids e com uma programação infantil ligada ao The Voice, pra ganhar dinheiro também nessa plataforma, né? Vamos ver o que vai acontecer. Vai... Vamos pensando nos nomes bons aí. É... É... Tem que oferecer produto novo, né? Os anunciantes querem coisa nova também, né? Tanto é que eu vou ganhar um cenário novo. Eu não sei quando... Pelo menos o quadro da Carol Conká saiu, né?